Música Oi gente, aqui é a Bísteron, muito feliz em mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Coida de Parkour E eu estou aqui junto com o gordo feio que chama Matheus Monteiro Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o gordo feio que chama Matheus Monteiro E eu vou ganhar de você hoje Não vai não, Matheus, Matheus Eu vou ganhar, nem vem, nem vem, nem vem, eu vou ganhar Galera, eu queria falar que eu tava lá na frente e ela me puxou aqui pra trás Ela falou, não, a gente tem que começar junto Sim galera, não, não, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? No último episódio ele foi mais pra frente Por quê? Admita, admita Matheus, quando eu parei de gravar você foi mais pra frente ainda Admita Não, você tava caindo toda hora aqui, você nem conseguiu passar, eu já tava longe já Matheus Então vamos, Matheus Aí você falou, não, a gente tem que começar junto, tem que começar junto Não, começou o episódio, tem que começar junto Vai, começou então, Matheus É a chorona E sem choro Ai meu Deus, meu Deus Tem que começar junto Cadê, cadê, cadê Ó, você nem sabe o caminho Eu sei o caminho, Matheus Eu só tava fingindo que eu não sabia, mas na verdade eu sei Não é por aí, ô É sim certeza absoluta E eu não vou parar e olhar pra trás Ó, não é por aí É sim, Matheus Não é, você tá toda errada Galera, comentem assim, a Bibi é uma gorda Eu sou uma gorda? É Gorda Sou mesmo, galera, fala mesmo, tô gordinha, cara, tô gordinha Fui viajar Comecei a comer demais na viagem Sabe o que ela ficou? Eu tô aqui, continue comendo Por quê? Porque eu tenho que acostumar E agora que eu tô, eu tô voltando da academia, por exemplo Só que eu sou idiota, sou retardada Mano, eu voltei pro início de tudo, Matheus Não sabe o que fazer, eu tô passando de novo Tá vendo, ó Ai, caraca, eu caí Não explica o que aconteceu Eu fui viajar, galera E eu fiquei duas semanas sem ir na academia E comendo pra caramba Quando eu voltei, eu fui pra academia E pegando os mesmos pesos A mesma quantidade de peso Que eu pegava quando Eu tava na academia Indo duas vezes por semana Três vezes por semana Só que quando você fica duas semanas sem ir na academia Seu braço perde um pouco da força E eu peguei o mesmo peso Resultado de meu braço ficou duro Matheus, na verdade Toda vez que eu entrava em casa com o Matheus Eu falava, Matheus Meu braço tá doido Tá dolorida É dolorida Horrível Vocês não tem noção, galera É normal isso É bom Aí o que aconteceu? Não, é bom É bom, realmente Só que o que aconteceu? Eu fiquei mais um tempo sem ir na academia Pra recuperar meu braço Que agora já melhorou Graças a Deus E virou cara de traquinas E agora eu virei cara de traquinas E eu não consegui acertar essa porca de pilha Não, mas sério Ela tá muito bonitinha com essa carinha de traquinas Não, eu não tô bonitinha com essa cara de traquinas, galera Ah, sim, tá mó fofinha Eu tava vendo os snaps dela da vontade de morder, véi Quando eu tava lá nos Estados Unidos? Sim, até agora você tá a mesma coisa Mano, é que tipo assim, galera No vídeo eu pareço mais magrinha ainda Por quê? Porque aparece daqui pra cima Então a cara é redonda Se a cara for redonda Parece que o corpo inteiro é redondo E realmente é redondo Entendeu? Não, não, não Fala a verdade Traquinas Eu tenho uma puta do... Do uma... Uma banha Entendeu? Uma banha? Tenho uma banha Uma... Uma barriga de banha A cara de traquinas Uma cara de traquinas Sou gordinha mesmo E tenho orgulho Tamo junto Tamo junto É nóis, eu também Mas sabe por quê, galera? Porque... É... Uma coisa que eu tenho muita raiva Sério, uma coisa que eu tenho muita raiva É do... Caraca Dos meninos Que a menina tem que ser perfeita Pra gostar Tipo assim As meninas do meu colégio As meninas do meu colégio Olha os papos As meninas do meu colégio São todas Todas Malhadinhas Não sei o quê Barriga chapada Tem uma amiga Chamada Carolina Que ela é retardada Entendeu? Ela é retardada É a minha melhor amiga Ela diz E a Leila Caraca Locou as situações pra cor Por que que ela é retardada, Matheus? Porque... Porque Teve um dia que ela veio dormir aqui Isso ela faz quase toda vez Toda vez Ela veio dormir aqui A gente comeu uma pizza Ela ficou com peso na consciência A gente tem comendo uma pizza Tipo pra mim, mano Eu como pizza todo dia Tá com danos, tá ligado? Ela comeu um pedacinho de pizza O que que aconteceu? Deu 3 horas da manhã Ela começou a fazer exercício Ela meteu naquele tutorial Naqueles bagulhos da internet E começou a fazer exercício 3 horas da manhã Mano Quer ficar bonitinha, né? E eu fico puta com essas coisas Porque tipo assim Tudo bem Você tem que se cuidar? Tem que Mas mano Você deixa de comer Você deixa de fazer as coisas Iguals por causa de O que os outros Galera, se eu pensar de você Tô cagando Porque os outros Tão pensando de mim Anjo, sai fora Você sabe o que eu tô pensando de você? Hum Você sabe? Não Você sabe? Não Sabe sim Ó, nem vem Tá me alcançando, velho Que merda Eu vou correr agora Ó Cheguei Sai daqui Sai daqui Vai embora Show 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 Não, não Não vem Ah, velho Ela tá me seguindo Galera, não tô gostando Tô seguindo Seguindo, vai embora Boa Ai, caraca Caí aqui Eu ainda vou fazer um vídeo Falando só sobre isso, galera Juro Sobre o que? Sobre... Padrões de beleza Não, não sei se... Padrões de... O quanto eu tenho raiva De pessoas que deixam de viver Pra... Pra... Ser o que os outros Querem que você seja Peraí, tem que ir pra onde, Bibi? Tá, segue a mãe, né Que já tá na sua frente Ah, minha é que eu volto aqui Não vai embora, não Tô indo, Matheus Você que se dane Não, eu vou denunciar Volto Denuncia mesmo Vem Ah, vou pra cá, tá Mano, eu vou ganhar no Matheus Parkoura, hein, galera Ah, eu tô bugado Calma aí, volta Não Volta, por favor Sério, eu tô te implorando Isso é choro, Monteiro Por favor Não, Bibi Não me deixe pra trás Mano Pra onde que eu vou agora? Não me deixe, por favor Ai, caiu que nem um cocô Você vai me abandonar assim? Sério isso? É sério isso? Matheus É sério isso? Eu voltei pro início, velho Parabéns, agora é minha chance Galera Segue as tochas Ah, mano Tô mal triste Ó, a placa tá mandando ir pra cá Então vamos Jump aqui Jump ali Não, pera Como é que eu vou pular ali? Ih, caraca Pera Tá falando pra mim ir pra lá Então vamos pra lá É pra cá, Matheus A placa aqui, ó A boroca Tá achando que é o que? Calma Jump here And turn around Que turn around? O que? Aqui o bagulho é doido mesmo Como é que faz isso aqui, Matheus? Tô entendendo não, velho Pera aí Tem que seguir o Ah, eu tô bugado Então foi aqui que eu caí Eu voltei lá no início Ah, é aqui, eu acho Aqui, ó Não, tá falando pra voltar Ah, não É ali mesmo Ah, mano Eu voltei desde o início de novo Tô conseguindo, tô conseguindo Ah, não Não foi desde o início, não Você tem que prestar atenção nas placas Aê, galera Tô conseguindo Tem que seguir as plaquinhas, fia É, filho Segue as placas Caras de colacha Como é que eu pulo agora, Matheus? E aí você subiu aí Não tem, não tem Não tem Matheus Cadê a porcaria? Aqui, ó Jump to where? Ah, não Ah, velho Eu caí, mano Eu perdi tudo Entendi Agora a gente entra cá Matheus é um burroca Mano, eu tava muito longe Muito longe mesmo? Muito longe Jump to dead letter Nossa, eu tava aí onde você tá agora Olha a dança do choro Ah, não Eu caí, velho Eu caí Eu caí Merda Dança do choro Dança do choro Eu não tô chorando, não Eu tô chegando na bibi Chega na improvisação Para de chorar Pera Calma Você é, burroca E você também é Olha, peguei O que é isso aqui? Isso daí é o choro Consegui Nossa Pera Tô na cola Chora pra mim, Matheus Eu cheguei primeiro Cheguei primeiro Eu cheguei primeiro Quem pegou a esmeralda do baú? Eu cheguei Quem apertou a alavanca primeiro? Não, não, não Quem foi teleportado primeiro? Eu Otariane Eu Otariane É choro, Matheus Daí é choro Não, você tá roubando Eu fui a vencedora, Matheus Eu Eu Ó, tá vendo aqui A cara de bolacha? Cara de traquinas Traquinas, ó Tô vendo essa sua cara feia Tá vendo a minha cara de traquinas? Uhum Eu sou a vencedora, Matheus Tuts, tuts, fechinha pra bibi Tuts, tuts, fechinha pra bibi Tuts, 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 tuts Fechinha pra bibi Matheus Monteiro É um cocôzão Ah, 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 ah Ela me chamou de cocô Eu vou embora Ela me chamou de cocô Cocôzão Cala a boca Não me xinga Você merece se xingar, Matheus Sabe disso, cara Mano, a próxima eu vou ganhar Não vai, não Vou sim Não vai Vou Não Vou Não Tá bom Mas bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que Realmente, cara Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Favorito Se inscreve no canal que é muito importante Mano, se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E se você curte essa série Por favor, compartilha com todos os seus amigos Beleza? É nóis, galera Bom, me sigam em todas as redes sociais Que vai estar na descrição também Porque, por exemplo, hoje Hoje eu fiz uma enquete no Twitter Perguntando qual que é a série favorita de vocês Tipo, do canal Qual que é a minigame fora de vocês Do canal Tipo, Lucky Towers Cacso Obsidian Todas essas coisas E eu conversei com a galera lá Beleza? Então me siga nas redes sociais Também gravei snapsets hoje Gravei snapchat Então Você pode acompanhar tudo sobre o canal Tranquilo? É isso aí Deixa o like Favorito Se inscreve no canal Muito importante Beijo pra vocês E... Falou 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 Falou